Prefeito Robertinho, a chegada da água muda a realidade do povo do Caribe II? Olha, muda e muito. Para nós que não conseguimos na vida viver sem água, sem energia, isso muda a realidade do povo aqui do bairro Caribe II, onde além de a água trazer dignidade para suas vidas, ainda traz valorização aos seus próprios patrimônios. Esse povo do bairro Cidade Nova espera por isso há mais de 20 anos. Então não é vitória do governo, mas sim vitória daquele povo que espera e que essa obra traga dignidade, traga esperança e traga confiança no governo. E deixamos aqui, está sendo bem claro, de que essa parceria que está sendo feita entre a Embasa e a Prefeitura Municipal de Mucuri é extremamente importante para que possamos trazer desenvolvimento e dias melhores para os mucurienses. Hoje nós estamos aqui, logicamente, junto com a Embasa, para anunciar mais uma expansão de rede de esgotamento sanitário no bairro Cidade Nova, expansão que é da obra da primeira fase que já iniciou, e vamos também fazer uma visita ao bairro Nova Era, onde a gente também vai estar anunciando uma expansão de rede de água naquele bairro também que há muitos anos espera esse serviço. O meu compromisso é com o Mucuri, o meu compromisso é com o trabalho. E sempre digo, com as oportunidades que eu tenho, de dizer que não há a minha bandeira partidária. Eu não tenho, neste momento, a certa de fazer defesa política de ninguém, nem de partido. Mas a minha bandeira hoje chama-se Mucuri. É essa bandeira que eu desfraudo em qualquer lugar que eu estou presente. O bairro não tinha nenhuma ligação de água dentro do Caribe 2. Hoje a gente tem mais de 100 famílias beneficiadas com essa parte da expansão de água. É uma expansão que a gente deve continuar em outros bairros também no município. Quando o prefeito iniciou a gestão, a gente veio visitá-lo e disse, olha prefeito, a gente tem a expectativa de auxiliá-lo a desenvolver o Mucuri. A empresa está aqui para crescer e auxiliar a infraestrutura, que o município consiga se desenvolver, não seja um fator limitador a parte da distribuição de água esgoto. Assim a gente tem feito em parceria com o município em todo momento, em diálogo com o município em todo momento, entendendo quais são as prioridades do município. Às vezes a prioridade da empresa é um, do município é outro. O município conhece muito bem sua realidade local. E essa é a discussão, esse conteúdo que está havendo aí nos próximos dias também. A gente está trazendo uma ampliação de investimento contratual de mais de 62 milhões que era repactuado para 97 milhões, já atingindo a cobertura de água esgoto, que a gente entende ser necessário, inclusive dentro da nova lei do marco saneamento sancionada pelo presidente Bolsonaro. Então a gente tem aí a expectativa ainda de crescer em outros bairros no serviço de água esgoto, buscando, como o prefeito disse, independente da questão partidária, o desenvolvimento da infraestrutura do município de Mucuri. Como era a água aqui antes? A água antes era da cor da Coca-Cola, não precisava nem para a gente limpar a casa, a gente estava na maior tristeza, porque não tinha água. E graças a Deus a gente agradece. O prefeito que entrou, ele teve compaixão de nós, os pedidos de todo mundo. E agora graças a Deus a água está uma maravilha. E temos a agradecer somente ele, porque ele teve dó de nós. E a gente está muito feliz. Satisfeita? Satisfeita e muito, muito. Agora as vasilhas não vão mais ficar? Não, graças a Deus. É tudo lindo, maravilhoso. A roupa, pode lavar tranquila, que a roupa fica limpa. Mostra para a gente aí, alguma coisa. Olha a água aí, como é que está a polvó, graças a Deus. Era o desejo nosso e a nossa alegria. E foi concluída a alegria, ele veio, fez e cumpriu. E nós temos que agradecer muito e muito, muito. Qual a importância da chegada da água aqui no bairro? Ah, foi muito bom, muito bom isso aqui para a gente. O pessoal aqui não tinha condições de água para nada, não prestava água não. Tentamos furar a cisterna aqui e não conseguimos, porque chegou, deu numa pedra e aquela pedra preta não passou. Minou a água, mas não prestava para nada. Só prestava mesmo para fazer massa de pedreiro, só. Aí a gente ficou esperando a embasa trazer a água. Como agora chegou a oportunidade, né? É só alegria para a gente. Está satisfeito? Muito, muito alegre. Agora a roupa e os alumínios vão ficar tudo claros? Maravilha. Sem nenhum ferrugem? Sem nenhum ferrugem. Água boa, a gente testou já as águas, encheu a caixa. Muito boa. Tomara que não falte a água para de sempre, cair de sempre, como cai, né? Desceu. Que é bom demais. Agradecer ao prefeito, à equipe, à embasa, que olhou para o bairro aqui. Qual o seu sentimento de cumprir mais uma etapa aqui no esgotamento sanitário da cidade de Nova e também do bairro Triângulo Leal? Olha, é o sentimento de trazer mais esperança e trazer dignidade para as pessoas que moram nesse bairro. Porque, como sempre tenho dito, a esperança tinha se perdido, a fé das pessoas em que algo poderia acontecer positivamente estava a cada dia diminuindo. E nós, com essas atitudes, nós reacendemos as chamas da esperança e a chama da fé. Esse é meu sentimento, de poder fazer e fazer acontecer positivamente os resultados para o município de Mucuri. Sinto orgulho de, nesse momento, poder estar representando o meu querido município. Como está acontecendo essa parceria com a embasa? Bom, como a gente sabe, a coisa pública, existe muita burocracia. No entanto, desde o primeiro momento, nós reunimos com a embasa no dia 7 de janeiro, logo no início da gestão, para fazermos essa parceria, no qual o que for possível o município adentrar para fazermos as obras, nós iremos entrar. E a embasa também vai fazer a parte dela. Então, isso tem gerado bons frutos, no qual se vê que já a execução de água, execução de esgoto e entre outros. E se tem um planejamento de médio e longo prazo para executarmos muito mais. Eu acho que está excelente, né? Que é o primeiro que começou a fazer um trabalho bom, eu acho que está sendo gratificante, né? Vai beneficiar até que o seu comércio? Também. Vai beneficiar? Vai beneficiar. Todos os comércios, né? Todos os comércios. Deus ajuda que ele continue assim, né? Até no final, pelo menos o mandado dele, se as pessoas acharem que merecem, torna a repetir ele no cargo, né? E que Deus proteja todo mundo, né? Com saúde, né? Para desfrutar da obra, né? Para desfrutar da obra.